Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, desejo a todos uma ótima semana e o vídeo de hoje vai ser uma dica, mas antes eu quero dizer que eu fiz um joguinho com duas peças degradê que eu não estava conseguindo vender, aí eu acrescentei o pé do vaso e em questão de meia na hora que eu postei a foto já consegui vender e a pessoa ainda encomendou a tampa da caixa aclopada para combinar, então eu estou aproveitando o que eu estou fazendo aqui, olha como está ficando lindo eu vou mostrar para vocês que eu gosto de trocar de cor já emendando aqui e às vezes a cor que a gente emenda fica aparecendo no pezinho, né? Então eu vou mostrar para vocês quando isso acontecer na hora de arrematar como é que vocês têm que fazer, tá bom? Espero que gostem do vídeo e vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês quando a gente vai fechar a carreira a gente já fecha com a cor que a gente está trabalhando, né? Mas como eu vou trocar de cor, eu vou colocar esse rosa médio, então eu já fecho com ele então eu venho aqui e fecho com a cor que eu vou trabalhar na próxima carreira, ok? Eu vou subir um ponto aqui só para poder explicar melhor para vocês que fica melhor para mim, né? Fechar aqui um pouquinho só, gente, que eu já explico para vocês. Pronto! Então eu fechei com a mesma linha, né? Que eu vou trabalhar na carreira. O que que acontece? Eu vou puxar aqui e arrematar. Eu uno um com o outro, certo? O que que acontece? Posso apertar, apertar. Às vezes, gente, só às vezes, tá bom? Acontece isso aqui, ó. Da cor que a gente vai trabalhar aparecer no pezinho, tá bom? Tá bom? E o que que a gente faz? Tem um negocinho aqui? Cadalinha. E o que que a gente faz com isso? Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Coloquei bem perto aqui para vocês verem melhor. Você vai entrar nesse ponto aqui com a agulha, que é o que fechou, vai pegar o pedaço do seu fio que sobrou aqui para arrematar, trás para frente, ok? Trouxe para frente, você vem aqui nesse próximo ponto, não nesse, tá? No próximo ponto por trás e pega a linha que você trouxe para frente e fecha para trás. Ó, vai ficar perfeito na hora que você puxar e amarrar os dois, os dois fios para o arremate, tá bom? Não vai aparecer. Ah, voltei aqui, gente. Desculpa aí que o celular desligou e eu queria mostrar mais uma vez, tá bom? Como é que a gente faz. Então, agora eu vou mudar para o pink. Então, em vez de fechar com a cor que eu tô trabalhando, que é o rosa médio, eu fecho com o pink, que eu vou trabalhar na próxima carreira, tá bom? Vou mostrar de novo para ver se pega direitinho. Se acontecer com vocês de unir o fio com a cor que vai trabalhar e ele ficar aparecendo no pezinho, vocês usar essa dica que me ajuda bastante no meu trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. Então, já fiz aqui um pouco mais, só para poder explicar aqui para vocês. Então, eu vou puxar aqui, eu iria arrematar. Antes de arrematar, eu olho. Aqui não aparece tanto, mas eu vou deixar mais folgadinho, que é para vocês, se acontecer, de mesmo puxando a cor aparecer aqui, vocês fazem assim. Então, essa é a cor que eu vou trabalhar por mais perto aqui. Você entra na correntinha mais perto aqui da linha que você vai trabalhar e puxa a linha para frente, ok? Quando puxar a linha para frente, você entra no pezinho aqui da outra linha, do outro ponto por trás, não nesse ponto, tá? No próximo ponto aqui, você entra e puxa a linha para trás. Ok? Aí, você consegue amarrar e o trabalho não vai aparecer a linha. Vai ficar bem perfeitinho. Com o tempo de vocês fazendo, vocês pegam prática. Espero que tenha ajudado. Voltei aqui, gente, para mostrar como é que ficou o trabalho da caixa clopada. Espero que vocês tenham gostado da dica da mudança de cor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!